Em um circuito elétrico, quem atua primeiro? O disjuntor ou o IDR? Quer saber a resposta? Então se liga! Antes de mais nada, eu gostaria de te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e se gostar desse vídeo, deixe seu like. Não se esqueça de deixar também suas dúvidas e sugestões nos comentários, elas são muito importantes para a gente. Recentemente, nós fizemos um vídeo sobre esquema de aterramento TNS, em que tínhamos um disjuntor e um IDR no mesmo circuito. O disjuntor fazia o papel do seccionamento automático da alimentação e o IDR a proteção adicional contra choques elétricos. Ao simular uma falta da fase para o terra, houve a atuação do disjuntor. Mas alguns inscritos nos perguntaram, poderia acontecer de o IDR atuar antes do disjuntor ou atuar até mesmo junto com ele? Resolvemos, então, responder isso com a montagem prática. Antes da prática, vamos esclarecer algumas coisas. Todo circuito deve ter uma proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Geralmente é feita pelo disjuntor ou fusível. Eu devo calcular esses dispositivos, então, para essas duas funções. Nós temos também a função do seccionamento automático da alimentação, que nós já falamos aqui várias vezes. Quando eu tenho uma circulação de corrente pelo aterramento e posso ter uma tensão de contato, eu preciso ter um dispositivo que desligue esta alimentação automaticamente. Quem pode fazer isso no TN? Também o disjuntor. Então, nós já demos a ele aqui três funções. Proteção contra sobrecarga, proteção contra curto-circuito e o seccionamento automático da alimentação. Porém, nós sabemos que dependendo dos circuitos, por exemplo, lavanderias, copas-cozinhas, tomadas em área externa, eu teria que ter um dispositivo adicional para seccionamento automático, que é o IDR de 30 mA. Então, eu posso ter condições e circuitos em que eu tenho o disjuntor termomagnético e o IDR. Porém, se eu tiver uma falta para o terra, por exemplo, a fase entrou em contato com uma carcaça que está aterrada, eu tenho uma fuga, mas também tenho um curto-circuito. A corrente é muito elevada. O meu esquema de aterramento é TN e eu tenho a conexão do neutro com terra. E então, nesses casos, quem vai atuar primeiro? O disjuntor ou o IDR? Vamos explicar primeiro a montagem? É muito simples. Uma fase está em dois disjuntores. Eu estou fazendo uma derivação para os dois, depois vocês vão entender por quê. Eu tenho um disjuntor monopolar de 16 amperes, curva B e um curva C. Posso selecionar tanto um quanto o outro, que vai fazer com que a fase chegue ao meu IDR. Do meu IDR, essa fase foi para a minha tomada. O neutro entrou, foi no barramento de neutro, derivou para o IDR e foi também para a tomada. O terra entrou, foi para a minha barra PE e daqui foi também para a minha tomada. Aqui eu tenho conectado um plugue de três pinos nessa tomada. Esse plugue alimenta essa simulação de um equipamento. Eu tenho aqui uma lâmpada, está conectado fase, neutro e terra. O terra está na carcaça, uma carcaça metálica. E esse ponto está conectado à fase, onde eu vou simular a falta para a massa. Esse aterramento aqui é TN. Por que nós vamos usar o TN? Nós temos aqui cada dispositivo com a sua função. O disjuntor está aqui para a proteção contra curto-circuito, sobrecarga e seccionamento automático da alimentação, caso tenha uma falta da fase para a terra. Nós sabemos que a corrente aqui de falta é uma corrente de curto-circuito. Por que o IDR está aqui? O IDR está aqui para a proteção contra choques elétricos. Em que situação? Suponhamos que seja uma área de lavanderia, a pessoa vai colocar a máquina de lavar na tomada. encostou na fase, por algum motivo, está molhada. Quem vai atuar? É ele. Proteções diferentes. Mas, como o esquema ETN, nós temos uma condição em que a falta, uma fase encostando na carcaça, é tanto um curto-circuito quanto uma fuga. E aí ficou a pergunta, qual dos dois dispositivos vai atuar? E é isso que nós vamos testar agora. Com o disjuntor curva B e com o disjuntor curva C. Vamos ao primeiro teste. Eu troquei o tipo de lâmpada para não atrapalhar a filmagem. Vou ligar aqui, então, agora, o meu disjuntor curva B. Vou ligar o meu IDR. A lâmpada já está ligada. E agora eu vou simular uma falta, a fase encostando na carcaça. E nós vamos ver quem vai atuar primeiro, disjuntor curva B ou IDR. Eu vou tocar aqui em 3, 2, 1. Eu tive a atuação dos dois dispositivos. Por que isso aconteceu? Como nós falamos aqui, é tanto um curto-circuito quanto uma fuga. O IDR em 30 miliampéres deve atuar em até 30 milissegundos. 30 milissegundos também é uma corrente em que 3 vezes a corrente nominal do disjuntor de 16 amperes já faria atuar na curva de curto-circuito. Nós temos aqui um vídeo sobre isso. Vou deixar o card na tela. Então, a corrente de curto-circuito é muito alta, mas para atingir 3 vezes a corrente nominal também é muito rápido. 3 vezes a corrente nominal do disjuntor. É muito rápido. Os tempos ficam muito próximos. Então, pode acontecer que eu tenha esse tipo de atuação. Mas cada dispositivo tem a sua função. Será que vai existir um caso em que o meu disjuntor curva B vai atuar e o meu IDR não? Vamos testar novamente? Tem 3, 2, 1. Agora, eu tive a atuação apenas do meu disjuntor e não tive a atuação do IDR. Para deixar claro, não fizemos nenhum tipo de alteração no circuito. E agora, só o disjuntor curva B atuou. Isso aqui não caracteriza um erro. Quem deveria atuar, atuou. O dispositivo responsável pelo seccionamento automático, pelo desligamento automático, é o disjuntor. E ele atuou sem que o IDR atuasse. Não houve tempo suficiente para que o IDR atuasse nessa condição. Agora, nós vamos testar o disjuntor curva C. E o IDR já está ligado. Eu vou fazer a falta, então, em 3, 2, 1. Atuou apenas o disjuntor curva C. Eu vou repetir esse teste também com curva C, respeitando um certo intervalo de tempo entre eles. Vamos ver o que vai acontecer se eu vou ter em algum ponto o desarme dos dois dispositivos. Também com curva C, pode existir casos em que vai atuar tanto o disjuntor quanto o IDR. Mas o disjuntor fez o seu papel, que é fazer o seccionamento automático da alimentação. E como falamos várias vezes aqui, o cálculo para o TN é feito com o disjuntor. Por que nós não fizemos esse teste com o TT? Porque, como já falamos várias vezes, vou deixar também o card aqui na tela, em um aterramento TT, as correntes de falta são muito baixas. Então, quem atuaria? O IDR. Você tem que colocar na cabeça que, no TT, quem vai fazer o seccionamento automático da alimentação é o IDR. Pode ser um IDR de 100, de 300 miliampéres, de 500 miliampéres. Quem vai fazer a proteção adicional nos casos de área de lavanderia, tomadas de áreas externas? Um IDR de 30 miliampéres. Posso fazer a proteção adicional e o seccionamento automático da alimentação com o IDR de 30 miliampéres? Posso. Mas você, em momento algum, vai eliminar o uso do disjuntor para proteção contra curto-circuito e contra sobrecarga. Muitas vezes, quando as pessoas falam de usar um IDR geral, quer dizer que ela quer usar o IDR para proteção geral contra choque elétrico e para o seccionamento automático. Ninguém quer dizer com isso que está utilizando o IDR como disjuntor geral. Isso não é permitido. Então, respondendo a pergunta inicial do vídeo, pode atuar somente o disjuntor ou o disjuntor e o IDR. É bom lembrar que cada dispositivo tem uma função e não cabe, nesses casos, certos tipos de comparação. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.